Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite feliz! Sabe o estácio, salgueiro, mangueira, os voados, cruz e matriz Que sempre soubera muito bem, que a vida não queira vafa ninguém Só quer mostrar que faz samba também, fazer poema, para virar brinquedo Ao som do samba, dança, tego, ao rolê-lo Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite feliz! Sabe o estácio, salgueiro, mangueira, os voados, cruz e matriz Que sempre soubera muito bem, que a vira não queira vafa ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vira é uma cidade dependente Que tira samba, mas não quer tirar patente Pra quem liga, quem não sabe onde tem o seu nariz Quem é você que não sabe o que diz? O que faz samba, mas não quer ter samba, mas não quer fazer pães Se você que não sabe o que diz? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.